olá tudo bem se você tiver interesse em comprar minhas revistas eu vendo ela está essa daqui é somente crochê ok é só mandar um e mail pra mim que está aí na descrição se você quiser modelos a parte também eu também vendo tá bom o gráfico completo bom eu vou dar uma repaginada aqui tá só pra vocês verem o modelinho que tem essa revista ok olha só modelo é muito muito fácil de blusinhas tá esse motivo é o que eu vou fazer agora tá tem essas blusas aqui também tudo em crochê e muito fácil elas têm os gráficos completo ok até a quantidade de linha de agulha que vai né então vocês têm uma base de colinha poderá utilizar para fazer elas tá bom então olha só essa daqui é muito bonita gostei da linha tem colete também tem blusinhas aberta tá de manga curta tem um bolero aqui daqui é tipo bolerinho né bolerinho tenho sharp é pra usar também com cachecol muito bonito ponto e tem é um chapeuzinho e um uma boina tá bom olá tudo bem então hoje eu vou fazer mais um modelinho da minha revista vou fazer esse motivo que eu achei muito diferente bem legal muito muito fácil então aqui para começar eu vou fazer aqui o meu um nozinho tá e vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete correntinhas ok então para começar eu vou fazer mais três correntinhas para virar ok eu vou contar um dois três quatro aqui no quinto tá eu vou virar aqui ao contrário e vou pegar essas passadinhas aqui de trás ok e aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto então aqui ó aqui no seguinte um ponto alto tá aqui no seguinte um ponto alto sempre pegando a lombadinha que fica aqui atrás da correntinha tá então aqui é só seguir fazendo até ali o final então a segunda carreira eu faço as três correntinhas vou virar então aqui eu vou pular um aqui no seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos faço uma correntinha pulo um aqui eu vou fazer meu terceiro ponto alto é uma correntinha pulo um aqui meu quarto ponto alto é uma correntinha pulo um aqui eu fazer meu sexto ponto alto é uma correntinha pulo um ai aqui eu vou fazer meu sétimo ponto alto ok então aqui é a segunda carreira tá então agora eu vou fazer A próxima carreira, tá? Fazendo as três correntinhas, vou virar, aqui nesse espaço, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, eu vou fazer mais dois pontos altos. Aqui no seguinte, mais dois pontos altos. No seguinte, dois pontos altos. No seguinte, mais dois pontos altos. E aqui nesse último espaço, eu vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Tá? Agora eu vou dar uma laçada, eu vou pegar aqui por trás, assim. Nesse ponto que eu deixei de fazer. Nesse daqui de baixo, tá? Aqui. Ok? E aqui eu vou fazer um ponto alto. E novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Ok? Agora eu vou repetir essa segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui eu pulo um. No seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois. Uma correntinha de espaço, pulo um. Aqui no seguinte, três. Uma correntinha de espaço, pulo um. Aqui no seguinte, quatro, pulo um, cinco, pulo um, aqui seis, pulo um e aqui sete, tá? E todos eles com uma correntinha de espaço. Vou repetir esta carreira novamente. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, em cada espaço, eu faço dois pontos altos. Aqui dois. No próximo, faço mais dois. E assim, eu vou fazer até aqui. Ok? Então, aqui no final, eu vou repetir novamente, tá? Um ponto alto, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três, quatro. Dou uma laçada, eu venho aqui por trás. E aqui nesse ponto alto aqui de baixo, tá? Eu pego aqui, coloco minha agulha, saio aqui atrás. E aqui eu vou fazer um ponto alto, novamente, ó, no mesmo lugar, tá? Ó. Ok? Faço mais um ponto alto. Então, agora é só repetir sempre essas duas carreiras. Então, aqui eu vou contar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Ok? Vou pegar aqui no final, olha só, cortei uma linha bem grande. E vou costurar. Eu achei melhor costurar, tá? Eu tentei fazer assim, normal, não ficou muito bom, tá bom? Costurando com a agulha de crochê, tá? Então, eu vou colocar aqui a peça no avesso, essas lombadinhas, ó, vai ficar no direito. Então, eu vou virar aqui o avesso, o avesso vai ficar assim, ó, tá? E eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui no primeiro ponto, ok? E vou puxar aqui. Então, logicamente, que aqui tem mais pontos do que aqui, tá? Então, depois eu vou dar uma encolhidinha aqui pra poder dar certinho, tá? Então, aqui eu vou pegar um ponto aqui desse lado, e aqui eu vou pegar um ponto, tá? E vou indo, ok? Sempre pegando aqui. Aqui no último, eu dou uma encolhida dele. Aí eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, aqui eu vou pegar um, tá? Aqui no seguinte, eu pego mais um aqui, ok? E pego um aqui, desse outro lado, ó. Tá? Só fazer assim. Aí aqui eu pego no seguinte, e aqui eu pego no seguinte. E vou indo. Então, olha só. Aqui tem um pontinho, tá? Olha, tá vendo? Tem um pontinho aqui. Então, eu vou pegar esse pontinho, tá? E vou puxar aqui uma laçadinha, tá? Então, olha só. Aqui tem um, dois, três, quatro, tá? Então, eu vou pegar aqui, no próximo. Vou pegar aqui, no seguinte. Tá? Eu volto aqui a minha agulha, nesse mesmo. Aqui. E aqui eu dou uma puxadinha. Dou uma encolhidinha nele, ok? Eu vou pegar aqui no último, novamente. No último pontinho. Desse lado de cá. Dou uma puxadinha aqui, ó. Tá? Pego no último aqui, desse outro lado. E aqui eu termino. Ok? Aí você vai dar uma olhada aqui na frente, pra ver se ele ficou legal. Tá? Então, se ele... Você fizer assim, ele ficou legal, aí tá bom. Ok? E olha só. O ponto fica bem fechadinho, tá? Só que você não pode puxar muito também, senão aqui ele vai encolher. Tá bom? Tá vendo que aqui, essa parte tá levantadinha? Se eu fizer assim, essa parte levanta, né? Se eu fizer assim, essa parte levanta. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Tá? Aqui eu olho pra ver se tá bonitinho, tá? Tudo legal. Então, eu vou passar aqui por alguns pontos. E vou dando uma leve puxada. Tá? Somente pra ele se assentar. Então, aqui eu faço assim. Aí, aqui eu pego por aqui, ó. Tá? Por dentro. Passando pelos pontinhos. Tá? Porque aqui, essa parte, ele não vai ficar totalmente fechado. Tá? E você vai fazendo assim, ó. Vai passando a linha pelos pontos. Ok? É só fazer assim. Tá bom? Então, agora que eu cheguei até aqui, onde tem a costura, tá? Eu dei a volta aqui. Então, eu vou dar uma leve puxada. Eu vou puxar e vou ajeitar. Tá? Vou puxar aqui um pouquinho e ajeitar. E vou fazendo assim, ó. Tá? Ó. Tô uma puxadinha. Olha só. Ele ficou bem melhor. Então, olha só como ela ficou. Ela ficou bem mais assentada, né? E é o seguinte. Depende muito da linha. Essa linha, ela fica mais armada. Tanto é que ela é um pouquinho ruim pra fazer. Né? Ela é um pouquinho dura, tá? Mas, dependendo, vocês podem estar utilizando também uma linha de algodão, mas maleável. Aí, vai ficar mais jeitosa. E não irá precisar fazer essa parte que eu fiz. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.